Uma história, um show consagrado, o Grupo Raça Negra. Você tem razão, eu sou reincidente e não posso negar. Onze de maio no Militaú. Então vem, então vem. Maltrata de bem, maltrata de bem. Nossa paixão, nossa paixão é mais bonita. Lote promocional, somente dias primeiro, dois e três de abril. Raça Negra. Realização, Laitana. Tchau.